Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara e se você ainda não me conhece eu simplesmente paro meu dia aqui em definitivo sempre para trazer para você sacadas incríveis sobre marketing digital e como empreender do incrível zero e nesse vídeo aqui hoje eu vim trazer para vocês os segredos do Google AdWords nesse vídeo a gente vai falar sobre o índice de qualidade, como é que você pode fazer para que o seu anúncio seja mais indexável, mais atrativo para os seus clientes para que você possa vender cada vez mais através do Google AdWords então, saca só! Muita gente que configura os anúncios no Google AdWords não sabe que existe uma coisa chamada de índice de qualidade o índice de qualidade é um dos principais fatores que vão fazer com que a sua palavra-chave tenha um custo menor e seu anúncio se posicione cada vez mais nas primeiras posições, você pagando menos então, isso significa dizer que o índice de qualidade é extremamente importante para o seu anúncio não só para ajudar a indexação desse anúncio nos mecanismos de pesquisa para que você economize mais e rentabilize mais cliques mas também para que o seu cliente se sinta mais atraído para esse anúncio e você consiga aumentar também a CTR para quem não sabe o que é CTR, aqui está! o seu número de CTR mais alto significa dizer que o seu anúncio é muito mais atrativo então, com isso, você consegue criar estratégias para que o seu anúncio se torne cada vez mais atrativo vou mostrar agora aqui para vocês do lado como é que você cria um anúncio de engajamento de fato aqui em cima, no título, primeiramente a gente deve colocar além de um título bem chamativo, apesar de a gente ter limitadores de caracteres a gente precisa colocar um título realmente que tenha engajamento então, é super importante que nesse título aqui contenha palavras-chave como você pode ver aqui, eu coloquei criação de sites criação de sites é o principal item que o cliente quer pesquisar no meu caso aqui, especificamente, logo depois eu insiro, como você pode ver a palavra-chave, Fortaleza porque as pessoas tendencialmente vão buscar por localidade tipo, criação de sites em Fortaleza dentista em Fortaleza clínica de estética em Fortaleza então, a palavra-chave é um índice de qualidade ajuda a ranquear mais o seu anúncio então, é super importante que no título você insira também a sua cidade aí, ou então também um termo promocional se tiver espaço principalmente, o produto principal que você está oferecendo e a cidade, é super importante então, aqui nessa descrição também é super importante que você tenha, além de um texto chamativo que fale sobre um desconto, sobre alguma promoção também tenha palavras-chave sobre o seu produto e a localidade também isso vai aumentar cada vez mais o seu índice de qualidade de palavra-chave beleza? esses são os principais pontos que você precisa corrigir aqui no seu anúncio do Google Ads para aumentar o seu índice de qualidade com isso, você vai aumentar também a sua CTR que é a taxa de cliques por visualizações e com isso, você vai rentabilizar mais o seu anúncio o outro fator que é extremamente importante é que esse anúncio que você configurou aqui seja direcionado para a página específica do produto que você está oferecendo muitas pessoas quando vão configurar o Google Ads crie um anúncio e coloque esse link direcionado para o site em geral lá no site geral muitas vezes fala sobre muitas coisas e com isso, quem clica no anúncio vai para lá e fica perdido então, se você puder criar uma página que seja específica para esse anúncio tendencialmente ele vai converter muito mais do que você jogar esse anúncio para uma palavra-chave mais generalizada e também não esquece nessa página que você criou nesse site que você direcionou ao seu cliente coloque um formulário de contato deixe o seu contato bem visível seu telefone tem que estar no cabeçalho a chamada do botão do WhatsApp também lá no cabeçalho ou o chat que seja contato primordial que esteja no cabeçalho e um formulário lá para que as pessoas possam gerar leads para você e você possa entrar em contato com essa audiência que está procurando o seu serviço beleza? esse é o vídeo de hoje espero que tenham gostado se você realmente gostou deixe o seu like aqui embaixo comenta compartilhe esse vídeo com seus amigos porque dessa forma você vai estar patrocinando diretamente esse canal a levar mais informações para mais pessoas forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo